Eu queria pedir um pouquinho de silêncio nesse momento. Podemos começar? Podemos começar? Ok? Paz e bem a todos vocês. Sejam muito bem-vindos aqui. Muito obrigado pela presença aqui da imprensa brasileira, pela presença de parlamentares aqui, tanto da Câmara como do Senado. A grande crise que a gente vive no momento não é uma crise econômica, não é uma crise política, é uma crise moral. A mãe de todas as crises nós estamos vivendo na nossa nação. Então, a partir dessa premissa, nós tivemos aí um hiato de cerca de um ano e meio sem pedidos de impeachment aqui na Casa Revisora da República. Mas durante esse período, nós acompanhamos e catalogamos uma série de abusos, de vilipêndios à Constituição do Brasil. E, curiosamente, acredito até que pela oração de muitos brasileiros que estão se sentindo injustiçados, com medo de se posicionar, inclusive, nas redes sociais, nós tivemos um momento ontem de uma coincidência extrema. Me reuni pela manhã com os senadores e deputados para apresentarmos juntos um pedido coletivo de impeachment que transcende, quero deixar muito claro aqui, essa questão de ser de direita, de esquerda, contra governo e a favor do governo. É muito mais que isso esse momento que a gente está vivendo. Não é questão de ser de oposição, é questão de defender verdadeiramente a democracia do Brasil, de respeitar a lei do Brasil. Então, na conversa que nós tivemos ontem pela manhã, elencamos uma campanha nacional, a partir de deputados e senadores capitaneando, já que nós tivemos há dois anos atrás, em 2021, na verdade, um pedido de um jornalista, Caio Coppola, capitaneado por ele, que rendeu aí cerca de 5 milhões de apoiamentos de brasileiros no pedido do impeachment de Moraes. Esse pedido, eu e outros colegas senadores entregamos pessoalmente aqui do lado, nas mãos do presidente Rodrigo Pacheco, tudo registrado. E, ontem, nós iniciamos, percebemos que era o momento de iniciar um novo pedido de impeachment, mantendo em vista que até um brasileiro, e está a família dele aqui hoje, morreu sob a tutela do Estado a partir de um pedido de liberdade da PGR, o Cléliston Pereira da Cunha, que tinha comorbidades, pediu diversas vezes a sua defesa, e o ministro Alexandre de Moraes ignorou, e ele morreu sob a tutela do Estado na Papuda. Aqui eu vou rapidamente passar alguns pontos para vocês, porque não tínhamos ideia, não estava no radar de nenhum de nós, a matéria escandalosa da Folha de São Paulo, que foi liberada por volta das 18 horas de ontem. Eu subi à tribuna do Senado por volta de 14h30, relatando esse pedido de impeachment, que a gente estava com base nesses pontos, iniciando uma campanha nacional. Nós vamos manter o rito, combinado ontem pela manhã, com os deputados e senadores, no aspecto de iniciar essa campanha hoje com os brasileiros. E no dia 7 de setembro, nós vamos recolher os apoiamentos de parlamentares, de juristas, de brasileiros em geral, população, e vamos fechar no dia 7 de setembro a coleta de assinaturas, o apoiamento dos brasileiros, para no dia 9 de setembro, se Deus quiser, nós apresentarmos aqui, na presidência do Senado, esse pedido, que pode ser, talvez, o maior pedido de impeachment que a gente já teve na história do Brasil. Nós estamos vivendo os 200 anos do Senado Federal, o bicentenário dele. E eu quero colocar aqui, em linhas gerais, do pedido que nós estamos iniciando essa campanha de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Item 1, violações de direitos constitucionais e humanos. 2, violação ao devido processo legal e ao sistema acusatório do país. 3, abusos de poder. 3, 4, prevaricação na situação que desencadeou a morte de Clériston Pereira da Cunha, chamado carinhosamente por Clézão, os seus amigos, seus familiares. desrespeito ao Código de Processo Penal com a utilização da prisão preventiva como meio de constrangimento para a obtenção de delações premiadas. Desconsiderar pareceres do PGR no sentido da concessão da liberdade de aprisionados do dia 8 e 9 de janeiro. Violação das prerrogativas dos advogados. não concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória para pessoas com problema de saúde grave. Dilatação das prisões preventivas sem apresentação de denúncia pelo Ministério Público Federal. Violação de direitos políticos de parlamentares no exercício de suas funções. temos o caso mais recente muitos tivemos casos aqui nesses últimos anos mas o caso mais recente é do nosso colega Marcos Duval que além de um bloqueio de 50 milhões de reais teve as suas redes sociais derrubadas ontem pelo ministro e a gente sabe que calúnia, difamação, infâmia e eu não concordo particularmente acredito que nenhum de nós concordamos com ofensas a pessoas nós respeitamos as pessoas mas tem calúnia, difamação em julho para que se busque a justiça quem está se sentindo vilipendiado então não é numa canetada que se resolve isso utilização indevida item 11 de recursos tecnológicos do TSE para embasar investigação do STF com a produção de relatórios paralelos aí já entra ontem nossas assessorias estão trabalhando desde ontem buscando porque parece que é a ponta do iceberg que foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo teremos parece que dito pelos próprios jornalistas outras matérias e esperamos que de alguma forma possa substanciar até o protocolo do pedido de impeachment no dia 9 de setembro o Twitter Files Brasil que foi revelado recentemente e que repercutiu no exterior inclusive o que está acontecendo no Brasil porque no nosso entendimento nós não vivemos uma democracia em nossa nação infelizmente vivemos uma ditadura da toga e segundo Rui Barbosa que é o patrono do plenário do Senado Federal ele dizia que a pior ditadura é a ditadura do judiciário porque contra ela não tem a quem recorrer mas o Senado precisa cumprir o seu dever constitucional porque só ele a Constituição nos dá como senadores a prerrogativa de fazermos investigações sobre o ministro do Supremo e por último a interpelação do Congresso norte-americano sobre as violações de direitos por parte de Alexandre de Moraes então eu queria nesse momento aqui dizer que com muita serenidade com muito equilíbrio nós temos parlamentares aqui de vários partidos eu tenho uma postura desde que cheguei aqui também de posicionamento sobre eventuais abusos que estão acontecendo a partir do judiciário tenho independência isso não é uma questão repito de ser ligado a um partido ou a outro é independência desde o início aqui eu tive independência com relação ao governo anterior votei matérias contra nesse governo também e acredito que nós precisamos caminhar pela pela democracia pela verdadeira democracia nesse caminho quero dizer que tem um tramitando na Câmara dos Deputados é uma CPI há algum tempo que chegou a hora também de abrir já vi outros colegas também falando que a CPI de Abuso de Autoridade que é autoria do deputado Marcel Van Hatten temos também outros colegas que vocês podem ter notícias em pouco tempo da Câmara do Senado que estão vendo a possibilidade de CPI com as revelações da Folha de São Paulo também e eu acredito que isso faz parte do processo democrático sem pré-julgamentos mas que a gente possa avaliar o que está acontecendo com a nossa nação nesse momento emblemático que nós estamos vivendo onde um dos maiores policiais por exemplo dando um caso tem dezenas centenas de casos mas Silvinei Vazquez um dos policiais reconhecidos internacionalmente no período como o maior que mais apreendeu drogas e dinheiro às vésperas da eleição que supostamente seriam para a compra de votos fica a pergunta será que é vingança de um sistema revanche ele passou um ano de forma arbitrária preso com pessoas extremamente inclusive perigosas então que a gente possa nesse momento ter serenidade e iniciar esse projeto eu peço a quem está nos assistindo os brasileiros que ajudem os parlamentares a coletar que vocês ajudem nessa coleta parabenizando seus deputados mas ao mesmo tempo principalmente divulgando essa iniciativa que vai precisar do apoio maciço de uma população brasileira que só quer ter tranquilidade só quer ter seus direitos respeitados e não ter medo como nós temos hoje cerca de 60% da população segundo a última pesquisa com medo de se manifestar nas redes sociais por retaliação dos poderosos de plantão isso não é o Brasil não é o Brasil que a gente quer para os nossos filhos e netos Brasil é um país alegre as pessoas e hoje em dia nós estamos vendo lá fora já essa tristeza repercutindo no nosso povo inclusive internacionalmente então queremos dizer que agradecer a presença de todos vocês parabenizar a imprensa brasileira aqui presente que a gente possa de uma forma muito equilibrada com muita justiça fazer esse papel para as futuras gerações muito obrigado boa tarde a todos gostaria muito rapidamente de dizer muito rapidamente que não se trata de partido não se trata de luta partidária ou de revanche essas denúncias vieram de lá de dentro do próprio coração do supremo e do TSE então é uma questão do povo não se trata nem das duas casas mas uma questão que veio de lá e que está sendo repercutido pela imprensa e nós estamos acompanhando a imprensa e vamos continuar acompanhando para que a gente possa se juntar e tomar as decisões que nós precisamos tomar com base em uma denúncia de um escândalo que não veio de nenhum partido de nenhuma copartidária mas que veio lá do coração do próprio tribunal do TSE e do STF muito bem obrigado obrigado Obrigado.